Olá, seja bem-vindo ao meu canal Matando a Curiosidade. Hoje você vai ter acesso a mais um vídeo de curiosidade. E quem ficar até o final do vídeo vai receber um presente. Então já deixa seu link, se inscreva no canal e ative o sininho para receber todos os vídeos. Top 10 raças de cães proibidas do mundo. Países acreditam que algumas raças de cães são extremamente violentas e por isso são banidas. Raças de cães proibidas ao redor do mundo. Alguns cachorros não desfrutam de boa reputação no mundo. É que certas raças têm fama de serem perigosas ou extremamente violentas, e por isso sofrem restrições ou são até banidas em vários países. Inclusive, 52 nações têm alguma forma de legislação específica para raças caninas, que é um tipo de lei que proíbe ou controla de forma rigorosa tipos de cães bem singulares. Conheça os cachorros mais proibidos ou restritos do planeta. 1. American Pit Bull Terrier Da América do Norte à Espanha e Singapura, o Pit Bull é uma das raças mais temidas em todo o mundo. Por isso, esse cão tem restrições em vários países. Fila Brasileiro 2. Fila Brasileiro Esta raça é outra que não é muito bem vista em inúmeras nações ao redor do mundo. Será a cara de poucos amigos? 3. Bolterrier Inglês Essa é uma das 11 raças fechadas na lista de regulamentos de controle de cães da Irlanda de 1998. 4. Boerbuel Este escampanheiro enfrenta algumas restrições em lugares como França, Bermudas, Singapura e Dinamarca. 5. Staforduchiri Bull Terrier Você acredita que este cachorro adorável apresenta restrições em países como Canadá, Irlanda, Estados Unidos, Bermuda, Porto Rico, Espanha, Singapura e Israel? 6. American Staforduchiri Terrier Esse é mais um Staforduchiri que teria dificuldades com a legislação em todo o mundo. 7. Dogo Argentino Fama de bad boy? Possivelmente. Este cão não tem passe livre em países como Austrália, Reino Unido, Estados Unidos, Dinamarca, Alemanha, Israel, Singapura e Malásia. 8. Japanese Tozenu Também conhecido como cão de luta japonês, o Tozenu enfrenta restrições em países como Austrália, Irlanda, Reino Unido, Estados Unidos, Bermuda, Dinamarca, Alemanha, Israel, Malásia e Singapura. 9. Boa Mastife Ele é um cão de defesa muito eficaz e talvez por isso foi incluído entre as 11 raças na lista de regulamentos de controle de cães da Irlanda. 10. Doberman Pintcher Ágil, inteligente e elegante, esse cachorro também enfrenta algumas dificuldades legislativas em países como Irlanda e Alemanha. O presente como prometido basta clicar no primeiro link na descrição abaixo. Te vejo no próximo vídeo.